Vocês já podem imaginar, né? Aquele foguinho com o lado de pneu no meio da estrada. Manifesta aqui nessa vila aqui, depois do Palmares aqui. Fila quilométrica aí, dentro de três horas da manhã, a rua da Vila fechada. Aí, Tubarãozada, a paz do Senhor a todos. Lindão por cá novamente. Pessoal, mais um vídeo aqui, né? Pra gente encerrar essa maratona aí, né? Dessa paralisação de caminhoneiros que foi frustrada mais uma vez, pessoal. É, houve apenas, pessoal, um único bloqueio na rodovia. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo agora na sequência. E logo depois do vídeo, a gente vem debater um pouquinho em cima desse assunto. Parece até uma piada, pessoal. É uma piada que virou a categoria dos caminhoneiros. Bora pro vídeo. Bom dia, bom dia, galera. Vocês já podem imaginar, né? Aquele foguinho com o lado de pneu no meio da estrada. Manifesta aqui nessa vila aqui, depois do Palmares aqui. Fila quilométrica aí, dentro de três horas da manhã, a rodovia fechada. Chegando aqui no Barca Arena, aqui no Mojú, né? E vocês não vão acreditar a causa do manifesto aqui. É o seguinte. O motorista passou, jantou ontem aí na vila. E carregou uma mulher da vila aí. Levou embora. Aí hoje de manhã cedo, o cara... De madrugada, o cara deu falta da mulher. Cadê a mulher? O motorista carregou. Agora a rodovia tá fechada. Só vai abrir depois que essa mulher aparecer. Não passa ninguém, hein? Bom, tá aí, né, pessoal? Vocês acabou de ver aí. O motivo pelo qual a rodovia foi bloqueada. É... Um dos caminhoneiros passando pela vila, parou pra jantar. E levou a mulher de um dos moradores. E o morador na madrugada acorda. Dá falta da mulher. Cadê a mulher? O caminhoneiro carregou. E o que que ele faz? Sozinho. Cerca a pista de pneu. Taca fogo. E não vai passar ninguém. Enquanto a mulher do cara não aparecer. Gente. Um cara sozinho. Por conta da mulher. Que meteu a gaia nele. Bloqueou uma rodovia. E a categoria dos caminhoneiros. Tá pagando quase seis reais do litro de óleo diesel. Tá sendo oprimido pela PRF. Pela Polícia Rodoviária Estadual. E não tem capacidade de se unir. Pra lutar por melhorias. Lutar por mais pontos de parada e descanso. Lutar pelas rodovias em condições melhores. Menos buraco. Mais segurança. Gente. A categoria não tem união pra nada. E um único cara foi capaz de fechar uma rodovia. Então é o que eu sempre bato na tecla. Enquanto a nossa categoria não tiver união. Não se unir. Nós não vamos conseguir resolver a situação a qual nós estamos enfrentando. Frete baixo. Valor do diesel só subindo. Os insumos de trabalho que a gente precisa. Pneu. Óleo diesel. Oficina. Mão de obra. Tudo nas alturas. As transportadoras pagam pra gente. São elas que ditam o valor do nosso frete. Não é a gente que... Ó, tem um frete pra tal lugar. Ó, eu cobro o X. Não. Negativo. A transportadora já tem o frete. Já tem o valor pra te passar. Quer carregar? Quer. Não quer. Tem uma fila imensa atrás querendo carregar. A gente não tem união pra recusar um frete. E o companheiro do lado. Ou na retaguarda. Também recusar o frete. Pra que a transportadora pague um preço justo. Não tem união pra fazer uma paralisação. Pra lutar por melhorias pra categoria. Então, pessoal. Não sei aonde vai parar. Igual um amigo disse pra mim hoje. No decorrer do dia. Nós somos uma manada de elefante africano. Temos uma força tremenda. Mas não sabemos usar essa força ao nosso favor. Isso foi provado em 2018. Então eu sigo por aqui, pessoal. Colhendo novas informações. Editando novos vídeos. A gente já tá, pessoal, com mais de 95 mil inscritos. Faltando apenas 5 mil inscritos. Menos de 5 mil inscritos. Pra gente atingir a marca do 100k. 100 mil inscritos. E ganhar a tão sonhada placa prateada do YouTube. Então eu conto com o seu apoio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Escreve no canal. Clica. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. O que você achou de mais essa paralisação frustrada. E eu gostaria de contar com a sua inscrição. Pra gente atingir aí os 100 mil inscritos. E receber essa placa. E eu vou dedicar ela única e exclusivamente a vocês. Porque sem vocês o nosso canal não existiria. Positivo. Que Deus. Em Cristo Jesus. Continue abençoando grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.